Para ajudar os pais na tarefa de fiscalizar o que os filhos estão assistindo na televisão, a classificação indicativa vem sendo ampliada. Só no ano passado foram quase 8 mil produtos e mais de 3.700 atrações de TV monitoradas por uma equipe do Ministério da Justiça que faz essa classificação. A microempresária Tereza Regina é mãe de Brenda e Natália, de 12 e 16 anos. Aqui as adolescentes assistem TV pelo menos duas horas por dia. Mas nas férias elas chegam a passar sete horas diante da TV. Mas Tereza está sempre de olho no que essas meninas estão vendo. Aqui, com certeza, o controle é da mãe. Eu procuro ao máximo estar controlando todas as coisas que elas estão fazendo. Então eu dou insertas para poder chegar e ver. Ensino que durante o dia quando eu não estou em casa é para elas controlar. Então eu bloqueio no canal fechado, eu bloqueio a idade até 16 anos que eu não quero que elas assistam. Então a partir de 16 eu que tenho que dar a senha para elas poderem acessar. O Ministério da Justiça vem auxiliando o trabalho dos pais que querem cuidar do que os filhos estão assistindo. Só em 2013, quase 8 mil produtos entre vídeos e jogos receberam classificação indicativa. Também foram monitorados 3.700 atrações de TV. É importante essa informação para que os pais possam escolher o melhor divertimento para os filhos. O que pode não ser prejudicial para os seus filhos. Agora, é fundamental que eles participem. A classificação indicativa funciona como uma informação para os pais. Essa informação é uma ferramenta que deve ser utilizada. A maior preocupação do Ministério da Justiça é com os jogos disponibilizados na internet. Isso porque hoje qualquer pessoa pode desenvolver um jogo e colocar na rede mundial de computadores. Por isso, o controle na classificação desse produto foi redobrado. Nós temos um sistema chamado sistema IARC, que é uma auto-classificação feita respondendo um formulário virtual. E quando termina a resposta desse formulário virtual, a pessoa que encaminhou o jogo para a classificação, esse game, terá a classificação em 32 países. Em poucos dias, já temos mais de mil jogos classificados.